Glock de Glock de Glock de Glock de Black money, dropei mais um feed, joia de Dubai Vou ir pra Madrid, black money, walk no meu drink Veio disfarçando a troia, headshot pro meu team Gottei mais um feed, joia de Dubai Vou ir pra Madrid, black money wade Walk no meu drink, meio disfarçando a troia, headshot pro meu tim Sua jóia cara eu vi na Wish Commerce de n.ECon, melhor tu vazar daqui Atravesco a ponte, só fazendo isso de free, bro Uticando os negros, mano, assim não vai subir Já vou bem, calma a gang, cês são quem mano? Vem de vem, sete bês, tudo ligando Ei, tô de chains, ela vem, mamba o gang Na DM, o assunto era quem, era quem mano? Quer meu dom, tenho dó Isso é free, tenho só Ela quer meu maló Ice-B, tomo o ó Black money, hee, wow Dropei mais um feed, joia de Dubai, wow Vou rir pra Madrid, black money, wey, wow Walkie no meu drink, veio disfarçando, é tró Red shot pro meu team, black money, wey, wow Dropei mais um feed, joia de Dubai, wow Vou rir pra Madrid, black money, wey, wow Walkie no meu drink, veio disfarçando, é tró Red shot pro meu team, black money, wey Group na turnê, com a minha flow transei Ela pediu pra não tirar de dente Xanana, minha bag, maconha na blunt Vem de ficar rico, eu vou dar ganho Minha banca não falha, meu beat é foda Armiga tilhada e fé na vitória da móvel Eu sou verdadeiro, eles tudo fake Nego, você é fake Se trai na toa por pouco dinheiro Carro, então meu parça fodeu seu parceiro Não vai ter perdão pra ficar de exemplo Nem perde seu tempo, ei Não, não tem perdão Quando eu tô com a minha mochila Cheira de dinheiro Flex, new drip, sem me preocupar com preço Black money, wey, wow Skunk, blunt, mole, play Rockstar de fata, block de rap Black money, wey Dropei mais um feat Cheira de Dubai, wow Voei pra madrid Black money, wey Walk no meu drink Veio disfarçando a tró Headshot pro meu time Black money, wey Dropei mais um feat Cheira de Dubai, wow Voei pra madrid Black money, wey Walk no meu drink Veio disfarçando a tró Headshot pro meu time Os cara tá quebrado, tu Clipe na lancha Só o Rafa Moreira e o Glock G, bro Os cara tá quebrado, não fala comigo não Clipe na lancha Clipe na lancha Clipe na lancha O Rafa Moreira e o Glock G Obrigado.